Fortalecer e estimular a participação social e contribuir para as políticas públicas de desenvolvimento urbano. Esse é o objetivo da 5ª Conferência Nacional das Cidades, que acontece em novembro. Hoje, aqui em Brasília, aconteceu uma reunião preparatória para essa conferência. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes sobre essa preparação. Boa noite, Carandina. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a você e a todos. A Conferência Nacional das Cidades é realizada desde 2003 e, a partir de 2007, ela passou a ocorrer a cada três anos. Desta reunião preparatória de hoje, participaram integrantes do Conselho Nacional das Cidades. E também participou, também estava lá, Fernando Pigato, que é da coordenação executiva da 5ª Conferência Nacional das Cidades. Está aqui com a gente, ao vivo, no NBR Notícias. Bem, Fernando Pigato, quais foram os resultados desta reunião preparatória de hoje? Boa noite. Boa noite. Nós discutimos várias questões relativas à preparação da conferência, que acontece no mês de novembro. Avaliamos desde o início do processo, no mês de novembro do ano passado, elaboramos nossos documentos, avaliamos todos os debates que nós fizemos, inclusive a participação no encontro de prefeitos e prefeitas, que aconteceu no início do ano, onde nós divulgamos a conferência. Também avaliamos todo o processo de chamamento por parte dos municípios, tanto de prefeituras, quanto conjuntamente com a sociedade civil e câmaras de vereadores. Chegamos a um número de mais de 2.300 cidades que já convocaram e que já estão realizando o processo de conferências. Isso supera, inclusive, os números da 4ª Conferência. E, logicamente, fizemos todos os debates para continuarmos acompanhando a preparação da conferência nos estados e nos municípios para termos uma grande conferência em novembro próximo. De que forma a Conferência Nacional das Cidades pode ajudar na melhoria e no desenvolvimento dos municípios brasileiros? Nós chamamos a participação da sociedade. Quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. Esse é o nosso lema, esse é o nosso tema, desta forma que a gente está conduzindo o debate. Nós estamos discutindo o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que são políticas integradas, tanto na questão de habitação, programas urbanos, saneamento, transporte e mobilidade, porque nós acreditamos que da forma como se dá as políticas de forma separada, não podemos chegar a um lugar que as pessoas precisam, que é a melhor qualidade de vida no seu município. Nós temos, tendo uma política integrada, onde o desenvolvimento urbano seja pensado, tanto a nível nacional, estadual, quanto municipal, desta forma, nós teremos uma vida melhor para todos os cidadãos e cidadãs dos nossos municípios, que é onde a gente vive. Por isso, quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já é a forma como a gente está trabalhando para que as pessoas participem desta conferência. Também agradeço a participação de Fernando Pigato, integrante da coordenação executiva da 5ª Conferência Nacional das Cidades. E a campanha de rádio e televisão que convoca, que anuncia a 5ª Conferência Nacional das Cidades, já está no ar desde agora o final de abril, e ela convida os cidadãos a participarem e a contribuírem para a melhoria e para o desenvolvimento do lugar onde eles vivem. Obrigado. Obrigado.